Amigo Amigo, maior que o pensamento Por essa estrada, amigo, vem Por essa estrada, amigo, vem Não percas tempo que o vento É meu amigo também Não percas tempo que o vento É meu amigo também Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem Se alguém houver que não queira Trá-lo contigo também Se alguém houver que não queira Trá-lo contigo também Seja bem-vindo quem vier por bem Em toda parte, todo mundo tem Trá-lo contigo também Ai, sonhos me visitaram Trás outro amigo também Trá-lo contigo Amigo Trá-lo contigo Trá-lo contigo Trá-lo contigo Trá-lo contigo Amigo 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 Obrigado.